Oi amigos e amigas, tudo bem? Eu estou aqui no início desse vídeo pra pedir o seu like e também a sua inscrição no canal caso você ainda não seja inscrito Porque nesse episódio de PJ Masks, nós viramos fadas e também sereias Oh, que incrível! Então vamos assistir mais antes? Eu quero escutar uma musiquinha, então bora lá! Ai, ponto, eu já aprendi nós aqui com essa pedra, tá na hora do grande segredo que eu ia falar pra vocês Me tira daqui! Calma, ele vai contar um segredo? Sim, é um segredo! Eu quero! Ah, quero um segredinho, é! Conta o segredinho, conta, conta! Conta o segredinho! Eu vou falar! Quem aqui já pensou em ser uma sereia? Eu não! Um tritão! Eu... um tritão que não queria ser... Ele quer ser uma sereia? Não, não, eu quero ser um... deixa eu ver... um peixe! Um peixe, um tritão! É, eu acho que vai ser sabe quem? Um neno! Não, não, não! Eu não quero ser procurado, não! Quem vai ter que ser o Nemo? Nemo vai ser... quem tem cara de palhaço aqui? Você tá mais pra Dory do que pro Nemo! Não! O Gagartixo fechou, não é pra abrir! Não é pra abrir, sai daí! É! Oh, olha só! A colusa tem um tom assim mais quase alaranjado, então ela parece mais um Neminho! Esse é o Nemo! Você é a Dory! E o Gagartixo é... A tartaruga! Não, é o Gagartixo, é a alga! É a graminha do mar! Eu não choro! Não, não chora, Lagartixo! Você é uma graminha bem grande e bonita! É, graminha igual árvore! Eu não gosto de grama porque as vacas comem! Não, mas no mar ninguém come! Mas tem peixes que comem! Eu não sou dejeto pra ser alga! Ai, meu Deus! Mas e se ela é o Nemo também? Tem tubarão que come peixe! É, é verdade! Mas eles são bonitos e eu sou feio! Não, eu sou feio também! Quem são vocês? Quê? Eu tô brincando! É que eu só adoro! Ah, você não adoro! E você perde a memória! Que engraçado! Ah, perca essa memória recente! Adoro isso! Ah, eu vou agora me transformar e tô nem aí! Bom, pra conseguir fazer essa faixanha, eu preciso do grande mistério! Já pegamos o feitiço! Ó, segura isso! Ih, ficou doidão! Segura, segura, segura! Já encostaram nesse coiso laranja? Eu já! Segura, acasado no colo, sorri, abraça uma porta enquanto estamos aqui! Pronto! Quem atravessar vai virar! Vai virar, não! Cadê vocês? Ah, tô aqui na ponte, cabiçudo! Olha, cadê a corujita? Olha aqui pra baixo! Nha! Eu sou uma sereia super... Ah! Gente, eu tô voando! Ah, eu queria entrar nessa água, mas não vai dar certo, porque assim eu tô voando! Por que não? Eu tô todo nadando e eu sou uma linda sereia! Tu tá afim de assim? Ameaça, amor, lá! Eu sou a Moana! Moana? Moana? O que é que tá acontecendo? Eu estou nadando e eu virei uma linda sereia! Olha, não sei se você vai conseguir nadar! Você vai sim, porque você é uma sereia igual eu! Eu sou a sereia Moana! Entra aí, Moana! Nossa, o mergulho! Mas você tinha que entrar também, Lagartixo! Não dá! Ah, é! O menino gato é uma menina agora! E você também é! Eu tô parecendo o Pablo Vittar! Um das sereia... Eu sou uma menininha, pois é! E esse mundo é bem lindão, né? Ele é muito colorido e é muito legal nadar! Uhul! Que tal... Ai, ai! Uma olhada! Você vai molhar suas asas! Lagartixo! Eita! Corujita, ele não consegue mais voar! Ó, faz o seguinte... Cadê você? Vem aqui, ele não consegue mais voar! A gente tem que secar as asas dele! A cauda... Ó, depois de secar... A gente pode ir ali num encontro romântico de vocês dois! Que eu vou adorar acompanhar e ser a velha! Tentando secar tuas asas! Deixa eu ver se eu consigo agora! Uau, deu! Tá conseguindo voar! Eu sequei as asas dele! Vem! Vamos! Eu vou ser a velhinha! Pronto! Encontro lindo! Cadê a comida? Ah, a comida! Tá ali, ó! Um bolão bem gostoso! É lindo! Olha o tamanho do bolo, Corujita! Meu Deus! Olha quantos pedaços! Mas tá, cadê o beijo? Eu tô esperando o beijinho de vocês! Olha o bolo das fadinhas! Hum, não! Não, não, não! Não, não! Olha que bolo dele! Ah! Beija! Eu achei que era um enfeite! Beija! Beija! Cereja, beija! Ele tá falando pra gente beijar! Que isso! Mas você tá de cabelo de mulher! Vamos, anda logo! Tô esperando! Ih, vem aqui, menino gato! Vem aqui, Corujita! Ai, que lindo! Ai, chega, 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 chega! Ah, parabéns pro casal! Tá vendo? Muito obrigada! Muito obrigada! Agora eu vou dar um mergulho! Eu falei que aqui seria uma boa ideia vir, porque ia ser maravilhoso! E nós íamos até ter alguma surpresa! Sim, eu estou nadando! Vem pular da ponte! Vem pular da ponte! Aonde? Aqui na ponte! Sabe o que eu descobri? Na ponte! Ai, a ponte! Que como eu tenho asinha, eu sou meio que um cupido, né? 1, 2, 3, 2, 1! Você é o cupido das sereias! Pronto! Nós podemos brincar juntos, apesar de ter poderes diferentes! Quem quer apostar uma corrida agora? Yeah! Tá bom! Ó, fiquem aqui posicionados, por favor, que vai começar, hein? É uma corrida! Vem quem termina primeiro! Vem aqui, Corujita! Cadê vocês? Aqui, ó! Ah, olha! Traz de você! Deixa eu ir buscar ela! Ai, meu Deus do céu, ela não acha! Aqui, ó, Corujita! Oi, mulher! Aqui, vem! Aqui! Isso, vai fazer uma corrida aqui! Ele é o juiz! Ah, fiquem nadando! Ah, não sou juiz, não! Quero participar! Corrida das sereias! Pode falar! E também das fadas! 3, 2, 1... Já! Vem! Vai! Passa, vem! Eu vou dar a volta! Eu estou em primeiro! Vocês vão perder pra mim! Eu estou ganhando! Eu que estou ganhando! Eu que estou ganhando! Ganhei! Ou não? Mas eu cheguei primeiro! Eu também cheguei mais rápido que você! Ah, não! Eu cheguei! Nós vamos brigar sério! Menino gato, acho que tem alguma coisa errada! Eu acho que tem alguma coisa errada! Sabe por que ele é fadinha? Ele está... Ah, não! Que tu está me provocando! Eu estou sentado aqui agora para conhecer gente nova! E eu estou aqui! Conhecer gente nova! Que não seja uma fadinha que quer ganhar sempre! Está vendo? Ganho novo! Está te traindo, Corujita! Você vai deixar isso acontecer? Vamos esperar ver quem senta aqui! Ah, ele está vindo ali, o rapaz! Ali, olha! Eu! Oi! Ih, chegou a fadinha! Ai, ai! Como tu permite isso! Ele queria conhecer gente nova! Tu está deixando ele conhecer pessoas novas, Corujita! Não permita! Não! Eu estou junto! Ó, e o moço ia estar vindo aqui, mas você assustou ele, Lagartixo! Graças a Deus! Meu nome é Moana, Gita! Porque nós somos amigos, né? E se vocês me trocarem, eu vou ficar muito brabo e depois servir vocês um jantar para os tubarões! Sereia não é jantar de tubarão? Foge, Corujita! Foge! Claro que é jantar! É jantar até de fada! Ah! Não! Ele é um monstro, fada! Ah! Assustei! Parece que eu ganhei, né? Agora, pelo menos, eles não vão me trocar por mais ninguém! Eu vou entrar no meu castelo das fadinhas! Ah!